Quando você foi embora Fez-se uma noite em meu viver Forte o som, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a luz Não estou estranhas Já não quero parar Meu caminho é liberar Como sonhar Sonho feito de brisa Vou deixar o meu mar Vou querer me matar Conseguir pela vida Me esquecendo de você Vou deixar o meu mar Minha casa não quer E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? O que é isso?